Oi, meninas! Tô aqui de volta. Agora eu vou mostrar pra vocês esses estorginhos pequenos da Jasmine. Ó, essa daqui que eu tô mostrando é a opção V803D, essa pequenininha aqui, tá? Esse daqui é a opção V803E, e essa daqui é a opção V803F, tá? Olha que gracinha, gente, essas palhetinhas pequenininhas pra carregar na bolsa. Elas são bem baratinhas, se você não encontrar aí na sua cidade, eu posso mandar pra você através do correio, tá? Olha que graça. Então, são essas três opções. Então, essa daqui é a D, essa daqui é a E, e essa daqui é a F, tá? Agora eu tenho essa palhetinha aqui também, linda. Olha só. Olha, meninas, que coisa mais linda. Ela é em formato de rosinha. Deixa eu abrir esse aqui, deixa eu ver se com uma mão eu consigo abrir. Consegui. É... Ela é maravilhosa. Olha, meninas. Que coisa mais graciosa. Ela vem com a esponjinha, né? É... Super lindo, da Jasmine, são cinco sombras. Essa daqui, deixa eu abrir, é a opção azul. Olha que linda. Também vem com a esponjinha. Essa é a opção, essa azul 01, e essa é a opção 03, tá, meninas? Ó, essa é a embalagem, super graciosa. Olha. Essa é a 01, e essa daqui é a 03. Também da Jasmine, elas vêm nessa caixinha aqui, ó. Super delicadinha, tá vendo? Aí, eu mando pra vocês também, tá? Eu vou passar depois que vocês se interessarem, vocês escrevem e eu passo o valor, ok? Essa daqui é uma palheta, deixa eu abrir aqui, 3D. Olha cada cor incrível. Lindas as cores, gente, maravilhosa. Não vou fazer sorte, porque é uma palheta novinha. Também vem com uma esponjinha aqui. Também é da marca Jasmine, tá? Ela vem nesse encartezinho aqui, ó, 3D. Então, essas são as outras opções, tá bem? Então, querendo, é só escrever e me perguntar. Beijo, meninas!